Leão horóscopo do dia para o signo de leão. Leonino, o dia começa tranquilo e você pode usar sua lábia para resolver qualquer pepino. Tudo que envolva comunicação, inclusive mídias sociais e reunião por videoconferência, conta com a proteção da lua. Nem tudo é fácil, porém pode surgir a dificuldade à tarde, quando o sol e nem tudo trocam fatos e prometem tensões para alguns relacionamentos. Você pode se desentender até brigar com filhos ou pessoas mais jovens que talvez tenham atitudes irritantes no seu ponto de vista. Tente controlar seu temperamento porque até o romance pode sofrer com essa briga astral. A boa notícia é que a lua e mercúrio se entendem à noite e avisem que uma boa conversa pode ser a melhor maneira de acertar os ponteiros e fazer as pazes. Também há chance de ter sorte ao participar de jogos ou sorteios. Que tal se aproximar das pessoas que ama? Ligar para o pessoal e matar a saudade alta, as doses de carinho e até uma declaração de amor. Deixe os momentos com love para lá de animados especiais. Seu charme estará irresistível, Leonino, e não será difícil atrair ou fisgar aquele crush peixão que você tanto ama, meu ser de luz. Para você, palpite do dia, número 3, 19, 36, cor do dia, azul vivo. Para você que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com gêmeos, escorpião, aquário e leão. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente, que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.